Os produtores, treinadores e participantes não pretendem oferecer qualquer tipo de conselho profissional, seja médico, psicológico, terapêutico, religioso ou qualquer outro aos espectadores. Por favor, procure a ajuda de conselheiros profissionais apropriados, de acordo com a avaliação das específicas informações, opiniões, conselhos, avisos ou outros conteúdos. Parte da renda de A Resposta será doada a instituições de caridade e sociedades sem fins lucrativos que contribuem para fazer um mundo diferente. Mensagem prévia As pessoas que se reúnem com um propósito têm um enorme poder. Assista uma mensagem especial logo após o filme sobre como aplicar os princípios na sua vida, na sua comunidade e no seu mundo. E agora, a resposta para absolutamente tudo. O que você quer na sua vida? Quem sou eu e por que estou aqui? Quem é você? Por que está aqui? Quem é você? Como eu posso produzir felicidade na vida quando eu não estou feliz? Por que algumas pessoas sofrem quando aparentemente outras não? Como recuperar a experiência do amor com o meu parceiro ou com meus colegas de trabalho, quando na verdade não é o que eu estou sentindo? Qual é o objetivo disso tudo? Vivemos nossa vida a esmo ou planejada, por acidente ou por escolha. A resposta para absolutamente tudo explora as questões fundamentais do que é preciso para viver uma vida plena e satisfatória. Você deve estar assistindo e se perguntando, mas o que é que é isso, afinal? O que é que eles estão querendo fazer com este filme? Estão tentando fazer um filme melhor sobre o segredo? Estão tentando nos revelar o verdadeiro segredo? Bom, francamente, não estamos fazendo nada disso. Estamos fazendo um trabalho que fala por si próprio. O que estamos tentando fazer é usar o conhecimento obtido através da experiência e colocá-lo num contexto que permita você alcançar uma verdadeira realização. Estamos criando distintas possibilidades para você, mas elas são bastante específicas. São muito rigorosas e exigem muita disciplina. E para que elas sejam poderosas, elas devem ser assim. Uma das maneiras de começar a jornada é prestando atenção à conversa que você tem com você mesmo e assim observando suas próprias reações e os seus julgamentos automáticos e as crenças despertadas. Enquanto assiste, você está olhando através dos seus filtros, da sua perspectiva de vida. Então, tudo que está ouvindo, tudo que eu digo, tudo que qualquer outro diga, na verdade, é você ouvindo através dos seus filtros. Ou seja, não dá para ouvir de outro jeito, senão do jeito que você acha certo. Como seres humanos, nós queremos estar certos em relação àquilo que acreditamos. Se você pensar bastante, realmente acreditar, você vai conseguir juntar evidências disso. Você só vai perceber aquilo que está buscando e de todas as coisas que estão acontecendo, você vai... É como um radar. Vamos captar as coisas que comprovam o que nós já filtramos. Se você quiser estar certo sobre o que acha que está certo, é isso que você vai ouvir. Mas se você quiser achar o que há de errado, então vai encontrar tudo o que há de errado. Se eu perguntasse a você e dissesse, você quer estar sempre certo, e você dissesse para mim, não, eu não quero. Então eu dissesse, claro que sim, e você diria, não, você nem me conhece. Então, ficaria claro para você que o que você quer nesse momento é estar certo quando diz que não quer estar com uma razão. Quando acontece isso, você não ouve uma só palavra que foi dita aqui. Você está trazendo a sua própria interpretação pronta para o que está sendo dito. Ora, esse é o primeiro passo para a transformação e a consciência. Nada na sua vida acontece fora de você. E é você quem dá sentido a tudo. E o sentido que você está dando agora só fará sentido se você souber que é você quem dá a direção. Sem isso, não há conversação. Você é uma fala da vida, na verdade, um conjunto de falas, eu diria. E os resultados que você virá a criar dependem dessa sua fala sobre a vida. Dizem que nos primeiros seis anos de vida, você é um disco virgem a ser programado. E as pessoas que o estão programando são os pais ou os responsáveis. E os que estão próximos a eles. E você grava no disco aquilo que recebe deles. Então, você segue a vida adicionando a esse disco todas as experiências pelas quais passa. Sejam elas positivas ou negativas. Se quiser conhecer a natureza humana, olhe para os bebês. Eles são pura paixão e entusiasmo. Incrivelmente honestos, confiantes, amáveis e todas as coisas que você era quando nasceu. Mas o que aconteceu? Você ainda é assim? Nós somos curiosos quando pequenos. Você era curioso, eu também. Tínhamos apoio, alguém para nos levar para passear, para nos alimentar, para nos banhar, para nos vestir. Num certo momento, começamos a nos afastar de nossos pais. Vamos para a escola. Começamos a lidar com outros seres humanos do nosso tamanho. Começamos a competir e nos relacionar com os outros. Se não aprendemos a nos relacionar em casa, vamos ter problemas quando tivermos que lidar com os outros. Quando somos pequenos, somos condicionados. As coisas acontecem e nós somos condicionados a enxergar a vida através de uma única lente. A vida é isso. A vida tem que ser assim. É como se usássemos óculos com lentes azuis. A realidade passaria a ser essa. É assim que a vida é. Algumas pessoas aprenderam ouvindo os pais dizerem... A vida é dura e você tem que aguentar. Então você pensa, ok, a vida é dura. Agir partindo dessa ideia vai gerar um certo padrão de resultados específicos diferente de quando aprendemos que a vida é fácil. Você talvez perceba que tem vários padrões na vida. Padrões de trabalho, padrões de dinheiro, padrões de relacionamento e também de saúde. Por exemplo, você trabalha em lugares diferentes, mas o chefe é sempre o mesmo. Eu dizia que tive o mesmo chefe por 10 anos, apesar de ter trabalhado nos 10 trabalhos diferentes. E olha que eu já até trabalhei para uma mulher. Porque era a mesma coisa. Era eu que criava a mesma pessoa na minha vida. A minha crença na época era de que precisava de alguém para me dizer o que devia fazer. Alguém forte e controlador que me dissesse o que fazer. Eu não percebia que tinha criado essa história sobre quem eu era e sobre as pessoas da minha vida. Então ficava recriando a mesma situação sempre. É provável que você queira um aumento. Talvez seja o seu objetivo. Mas acontece que a sua fala é, meu chefe é muito difícil. Ele não gosta nem um pouco de mim. Eu não fui muito bem há uns três meses. Eu sei que às vezes ainda me olha feio. Eu tenho medo dele. E pode ser que ele não me dê o aumento. Nós temos essa voz interna. Uma fala interna que não para. E ela é o nosso treinador interno. Que nos ajuda a conseguir aquilo que nós queremos. Faço uma reflexão. Bom, em que áreas da minha vida eu tenho padrões? E em vez de culpar o chefe, ou culpar o relacionamento, ou culpar a dieta, o que é realmente consistente nesses padrões? Nós atraímos para nós aquilo que queremos. É a velha lei da atração. Nós atraímos as pessoas que podem representar aquele modelo que serão como um espelho para qualquer situação na nossa vida. Se você pudesse ter apenas o futuro, você só teria oportunidades. Não há oportunidades no passado. O que ocorre é que o passado penetra no futuro. E aí, quando olha para o futuro, você vê o passado e o futuro misturados. Você olha para trás para ver aonde vai. Então, você não tem futuro. Você tem um passado disfarçado com chapéus e roupas novas, que você chama de futuro, mas é passado. Não tem importância o que aconteceu no passado. O passado acabou. O passado já era. Você não pode mudar o passado. Não tem como melhorar o passado. Se olhar um pouco mais fundo em sua vida, você verá que o que aconteceu há cinco minutos não tem nada a ver com o que acontece agora. Você vai ver que está fazendo escolhas na sua vida, como se o passado não tivesse nada a ver com o presente. Todos nós já passamos pela situação de ir a uma festa de mau humor. Então, pensamos, tudo bem, não vou estragar a festa. E é quando fazemos uma escolha diferente. Nós todos já vivemos situações em que, apesar de chateados, temos que ir a uma reunião e deixamos de lado o que sentimos. E as pessoas vivenciam isso. Então, a questão é, você vai fazer isso? Vai fazer valer os mesmos princípios? Não existe nada além do agora. E as pessoas dizem, bom, vou fazer isso depois. Depois quando? Quando é depois? Você está falando neste momento, certo? Então, não é verdade. As pessoas querem chegar a algum lugar além do arco-íris. Eu vou. Enquanto isso, o total faz pepí na sua perna. Então, não existe futuro. Você, na verdade, nunca está aqui, porque aqui parece ser a coisa menos importante. E, na verdade, é o único momento. Nós só vivemos o momento atual. Só existe o momento atual. É o agora. É só isso que vai ter. O único momento em que será capaz de fazer qualquer coisa, ou mudar qualquer coisa, ou influenciar, é neste momento de agora. E, quando pensa nisso, diz, posso não estar sentado aqui agora. Você não pode não estar sentado aqui agora. Você não pode mudar isso. Eu posso mudar o meu corpo? Não, não posso mudar agora. Então, o que é que eu posso mudar? E a única coisa que você realmente pode mudar neste exato momento é quem você está sendo. Transformação não significa mudar qualquer outra coisa. Transformação é, na verdade, mudar a si mesmo. É conseguir se reposicionar na sua perspectiva atual de vida. E fazer isso é transformador. A qualidade de sua vida altera significativamente. A história de Nora Eu cresci no Brooklyn, Nova York. E eu cresci nos anos 60. E, nesse tempo, o local onde eu nasci e cresci tinha muita pobreza, muitos guetos. E a população ali era, sobretudo, hispânica. Eu sou porto-riquenha, então eu cresci num bairro todo porto-riquenho. E a criminalidade era muito alta. Tinha gangues nas ruas. Então, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, já havia presenciado muitas brigas de gangues, tiroteios, pessoas morrendo nas ruas por causa de facadas. Muita violência. Eu e minha família vivíamos no que chamávamos de Fredo. Fredo vem a ser o seguro-desemprego que era muito bom de se ter. E houve várias vezes em que o cheque não chegava. Então, nós dizíamos, o Fredo não chegou. Então, tínhamos que nos virar para poder sobreviver. E era muito, muito difícil. Eu lembro de estar indo para a escola, muitas vezes. E ter que passar por cima de usuários de heroína. Desmaiados na calçada. Muitas vezes com a agulha ainda espetada no braço. Tinha muita prostituição lá no bairro. E eram muitas, muitas coisas que... Hoje eu sei bem que não devem fazer parte da vida de uma criança, mas eram parte da minha vida. E foi uma coisa que eu observei e vivenciei, vivi e vi todos os dias. Era muito doloroso ver muitos homens e mulheres de origem latina... Desculpa. Fazendo parte dessa destrutiva e horrível... Força. Eu me lembro que muitas vezes a minha mãe me disse... Nora, é aqui que você está agora. Mas eu quero que você se lembre que não é aqui que você tem que ficar. Eu me lembro muito especialmente de uma professora que eu tinha e eu estava na quarta série. E eu me lembro bem dela dizendo... Que tinha um bilhete no meu livro... Que dizia... Nora, você é uma grande esperança. E o mundo será diferente porque você faz parte dele. Por favor, prometam isso para mim. E eu sei que isso me provocou um impacto espiritual na quarta série. Porque alguém podia enxergar alguma coisa que eu não conseguia. E foi aí que eu tomei uma profunda decisão espiritual que mudou absolutamente tudo para mim. O meu futuro não seria igual ao que eu vi à minha volta naquele bairro, naquele ambiente. E eu virei assistente social escolar. E eu trabalhei em escola por muitos anos. Eu acho que uma das razões para eu ter escolhido essa profissão foi ter visto as coisas que eu vi quando eu era criança. Então, eu queria que fosse diferente com as outras crianças. Então, comecei a trabalhar com adolescentes em uma escala bem maior. Fazendo treinamentos em que crianças e adolescentes vivenciam posições... ...de liderança. E então examinam profundamente como estão conduzindo as suas vidas nesse momento. Os seres humanos costumam agir buscando o equilíbrio. E nós gostamos de manter as coisas nos lugares. Queremos sentir segurança, conforto, etc. E inevitavelmente, algumas vezes, parte da nossa vida não funciona. Então, começamos a nos questionar e a nos sentir inseguros e confusos. Eu ficava feliz só de receber o meu salário quando eu era jovem. Eu costumava dormir até as 11 da manhã, acordava, ia jogar basquete por 3 ou 4 horas, voltava para casa e cochilava. Tomava uma chuveirada, depois eu ia ao cinema, ficava acordado até as 2 da manhã, vendo televisão. Essa rotina de sempre levava uma vida folgada. Quando saí da faculdade, eu abri 6 empresas diferentes de imóveis, de construção. Sou acionista de 5 emissoras de TV, produtora de vídeo, distribuidora de filmes e... Eu estava...